Onde quer chegar? O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da fome mostrou Que eu não dança Eu te balanço, meu amor E a paz em quando for a hora Amei pra essas caras difíceis Me juro que a gente não existe Sentadas e são tão engraçadas Todas nas suas salas Pode seguir a tua estrela O teu com medo está Agora eu quero ouvir vocês, hein? Notas e óbvios, tecredo Ao ponto onde já chega E o teu futuro? O teu futuro é duvidoso Eu vejo dor O teu futuro é duvidoso Tu paraíso perigoso Se a palma da sua mão vou Se sentir bem Obrigado.